E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 5 Você já se sentiu esmagado por sua fraqueza, fracasso, pecado e incapacidade de viver uma vida que seja agradável a Deus, a ponto de começar a duvidar da própria salvação? Pois então, levante os olhos, olhe bem e demoradamente para a cruz e lembre-se de que Deus se lembra. Ele ama você, Ele o tem perdoado, Ele assumiu um compromisso eterno com você e você está salvo para sempre. Louve a Deus por isso, sua aliança é incondicional. Anne Graham Lotz